...estamos passando por um momento difícil com a pandemia de coronavírus. Pedimos que todos façam sua parte, mantenham-se em casa, cuidem de seus familiares e reforcem a higienização, lavando sempre as mãos com água e sabão, cobrindo o rosto ao tossir ou espirrar e mantendo o ambiente arejado. Juntos venceremos a luta contra o coronavírus. Secretaria Municipal de Saúde. Governo de Criciúma.